Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera a gente vai continuar com a nossa série de Resident Evil 4 E galera, mas antes eu queria mostrar o motivo, eu tô até com vergonha de falar, mano, daquele grito idiota do vídeo passado, tá? Todos vocês sabem que o microfone e o computador tem o áudio, né? E se a gente fala muito alto, o negócio afina a voz da gente, por isso aqui, aumento de sensibilidade do microfone, isso aqui tá automático Se eu gritar, esse negócio aqui vai começar a se mover E se a gente grita muito alto, como eu gritei no último vídeo, ele afina a voz Pra não deixar, tipo, o áudio do microfone estourar e eu ter que reconfigurar, entendeu? Então se não foi isso, foi pelo susto de quando aquele ó gigante deu um soco no chão, eu tava olhando no relógio Aí, né, eu tomei um susto e gritei parecendo uma bicha E um cara até me zoou lá nos comentários, mano Falou que eu parecia um leão, chamando o leão pra... Vocês já sabem, né? Então, eu só queria mostrar o motivo, tá? Então vamos continuar com a nossa série aqui Não, não vou deixar pra vocês verem isso, que é spoiler Spoiler! Mas spoiler não pode! E eu pedi lá pro meu inscrito número 20 Deixar o nível de inutilidade da Ash ler nos comentários E se você não viu os comentários ainda Vai lá no outro vídeo e lê Pra vocês verem o nível de inutilidade dessa peste Então vamos ativar aqui as legendas em português Todo vídeo eu tenho que fazer isso pra vocês verem que eu ativei Então vamos pôr pra carregar E aqui Estou com frio pra caramba E eu tô gravando com um cobertor enrolado nas costas Né? Eu tô com frio E estamos aqui, galera No vídeo aqui no Resident Evil 4 Com a infelizmente companhia dessa... Dessa... Ah! Essa praga Então vamos continuar Passar por aqui Esses piscões que estavam dando na tela Não é bug, tá? Não é PC da Xuxa É os relâmpagos que estavam na janelinha Beleza? E... Eu não vou ficar na companhia com essa porcaria, né? Porque você sabe que os inimigos capturam ela E ela é uma inútil Entendeu? Não tô desvalorizando as mulheres, tá? Tem mulher que é muito mais forte que o Leon e eu junto Mas em especial Essa aqui é uma inútil Então eu vou deixar ela aqui em cima da torre E vou descer pra pegar os inimigos E depois eu busco ela, né? Não tem ninguém aqui Tá desolvido Ué! Cadê o guardinha que tava empalado aqui? Ah! Já até sei Deram continuidade ao churrasco Não foi? Garanto que foi Quem? Quem viu? Quem? Ah! Falei Uma véia Véia feia Bem feia Ah! Bosta Agora mata isso aí Opa, corre, 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 corre Eu vi, eu vi Não joga, não joga Sério, não joga E agora o meu inventário tá meio estranho assim galera Porque eu atualizei o jogo Tá? E agora ele tá meio esquisitão assim Mas de vez em quando ele buga e volta à cor normal O meu inscrito pediu pra mim combinar as ervas Mas eu não vou tá fazendo isso E eu acabei fazendo Mas deixa pra lá Pra ter mais recursos de remédio Tá? Nossa Que olé Peraí Tem gente atrás de mim Tá levantando? Então peraí Oi Quase que o bicho me investe Não Não Ah! Sai pra lá Sai pra lá com esse bicho Ai Não, não estou com medo Só pra dar um efeito no bicho Ó O meu inscrito pediu que Perguntou por que eu comprei o rifle agora Que ele só vai ocupar espaço Em ocasiões como essa Que você não quer gastar mais de uma munição O rifle ajuda Tá? É esse o motivo E como não vai ter jeito Eu vou ter que usar esse remédio E eu tava querendo economizar Pra uma parte que vai vir Eu vou usar essa vida Tá? Pra quem não sabe, galera Quem nunca jogou Resident Evil 4 Já sabe pelo que Eu vou ter que passar E eu sei que apareceu Um cara Aqui, ó Nesse lugar aqui Onde eu tô apontando Então eu tô tomando cuidado Pra esse cara Ela me catar assim do nada Né? Eu vou chamar os outros Se tiver mais alguém, né? Acho que eu acredito Pela roda Entoraceiro Ah Vou pegar esse cara aqui mesmo Nossa, se ele me acerta isso Cara, eu ia ficar tão nervoso Não, sacanagem Tô procurando economizar munição E esse nojento Vem me dar uma garfada Não, não, não Joga esse negócio não Não, mas eu tenho que economizar munição Não Não, ainda bem Você quer nascer aqueles bichos Na cabeça deles Tá ligado? Ah Não, não, não Corro, corre, corre Olha lá, olha lá Viu? Viu? O cara? Deixa eu coçar a mão Pronto Um forasteiro Um forasteiro Ah, não Aí não pode Colateral Não, não, não Sim, não, sim Não 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 Galera Pera Não Não Meu computador Dá esses problemas Pera Eu vou Perder a start Configurações Iniciar Eu vou refazer esse negócio aqui Com mais calma Tá, galera? Eu tô fazendo esse negócio aqui Com muita pressa E eu não tô jogando direito Tá? Eu tô procurando ao máximo É Não tomar dano Tá? Então vamos Pra cá de novo E dessa vez Vamos fazer com mais cuidado E com mais calma Tá? Vamos deixar Eu acho lá em cima da turra Né? Vamos lá Continuar aqui Vamos subir Subir Esse vídeo vai ficar longo Só por conta desse atraso Tá? Eu não tenho que fazer essa parte de novo Porque galera Eu tenho que economizar vida Eu tenho que economizar vida É prioridade Quem jogou Resident 4 Sabe o que eu vou ter que passar Depois dessa parte Então Vem Pode vir Vem que eu tô esperando Eu vou matar ela com rifle Tá? Todos vão ser com rifle Tá? Porque o rifle não vai ser uma arma Que eu vou usar tanto Agora todas as outras Eu vou usar Agora vamos Opa Não 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 Sai pra lá Com essa coisa Opa O que? Aonde? Cadê? 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 Vocês escutaram? A rabbi não Escutaram? O pega Olha bicho Pega Ai Não 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 Nunca errei de rifle Nunca errei Oi Oi Atrás de mim Não Esses cara Avisa Mano Eles iam pegar Eu fácil Mas eles Avisam Eles é burro Tá Agora chega Se eu vou pegar Assim 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 Eu tô sem Bão De rifle Não Morre logo Ó O bom é que eu tô gastando Rifle e pegando Rifle Entendeu? Não 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 erra Para Fica quieta Fica quieta Aí Tá vendo? Tá vendo? Agora você me mata Tá vendo? Idiota Vai Vai Queria atirar Com rifle lerdo Nossa Que raiva Se eu não achar Uma vidinha Por aqui Umas duas ervinhas Mano Eu tô tá muito ferrado Depois eu vou matar Aquele cara Lá pra ele Não alertar O de cima Cadê Tá lá Por favor não nasce Bicho da cabeça Vai Ó pra você ver Ó pra você ver Tá vendo? Viu? Viu? Qual é a raiva? Não 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 posso gastar Tudo de rifle Vai Morre Paga Ó Já nasceu São Valentim Ali né A ti tomei Eu não posso gastar munição Que saco Não pode gastar Mas tá gastando Bom Bom Já acabou Todo mundo Que tinha aqui Mas eu não vou buscar A Ashley Ainda Tá Eu vou pegar Tudo que tem por aqui Inclusive Principalmente Vida Tá Eu sei que acabaram Os homens Eu não queria ter tomado dano E muito menos Gastado tudo isso De rifle Mas velho Nossa Muito mais fácil Matar os caras Em tiro único Se eu não tivesse errado Nenhuma bala Talvez tivesse sobrado Mais munição Não sobrou E eu só vou ficar Ganhando ouro O que eu vou ficar Fazendo com ouro Se desse pra ganhar Que tipo Se desse pra você Comprar munição Eu só gastava Em munição Sabe? Mas Não dá Não dá Ô merda Pistola E dinheiro Não quero dinheiro Eu não quero Virar o Silvio Santos Porque se eu quisesse Eu já teria Virado Fica ganhando Bala de pistola Mano Pistola não vai Me ajudar Não vai Eu preciso de bala Forte De arma forte E aí a Ashley Tá lá em cima Da torre Que vontade De pegar a Sniper Mirar lá em cima E dar uma bem No coco dela Que vontade A gente vai nessas caixas E não tem Nada Dentro E aí O que a gente faz? Nada Nada Não quero fazer nada E agora Esse lugar Aqui tá fechado Infelizmente Tá vendo? O jogo não tá ajudando Não tá E se eu gastar Minhas balas de 12 Aí que eu vou tá perdido Tá perdido Eu vim aqui pra trás Galera Que vai que tem alguma coisa Ah Pensava que aqui nessa parede Já tem alguma coisa Não tem não Ó Eu só Vim pra cá Não tem nada Beleza Ah falta essa casinha Tomara que ela tenha Uma ervinha Provavelmente Depois que eu passar Dessa parte Eu vou ficar sem vida Pro próximo bicho Que vai vir Né Evitador Ó Dindim Olha aí Pra você ver Não tem nada Nada Limpei aqui Vé Não tem nada Que presta Que presta Agora eu vou subir Lá em cima da tua Quer ver Ó Presta atenção A gente chama Ela vai ficar gritando Ela não desce Ó Ó Presta atenção Ela vai ficar gritando Ó Escuta Fica quietinho Ó Entendeu Ela fica gritando Pra você ir lá Ela não Sai Ó Vou pegar Agora você me espera Aqui embaixo Tá Não sobe atrás de mim Não Sobe atrás de mim Não Tá Não tem nada Aqui em cima Eu já tinha pegado Tinha aqui Por que você não caiu Em cima dela Vé Por que você não caiu Podia ter caído Vem pra cá Vem pra cá Se você pisar ali Não vou tirar você não Deixa eu ver Nada Nada Ai Pirei Quase Quase Fica aqui Fica aqui Eu tenho trauma Eu tenho trauma Dessa menina Nossa senhora E agora Lugar de lixo É No lixo Isso Lugar de lixo É no lixo Política simples Passei Passei muito rápido Passei dela Passei dela Agora eu acertei Peraí Peraí Deixa eu acertei Esse jão Não Ai Ai Não 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 é Esse negócio Não Véio Vocês tem Bosta na cabeça Não Tem só bicho Sai pra lá Sai pra lá Peraí Já sei Não Isso aqui não Que eu vou precisar Sai Entendeu Agora torcer Pra não nascer Nessa daqui também Tem mais Por aqui Não tem Entendeu Eu não matei Todo mundo Cara Tô com esse Pressentimento Galera Depois dessa Bala Sobrou a Última De rifle Preciso muito De bola De rifle Sério Sério Preciso de muita Bala de rifle Agora vamos dar Uma olhada Pra cá Sério Baú Baú Barril Eu falo baú Porque eu tô acostumado Com a série de Resident 4 Ah E pra quem acompanha A série de Resident 4 Amanhã vai sair O último episódio Da série Tá Eu escutei Onde de você tá Foi Foi Escutou Terminou de falar Porque eu escutei Um carinha de um lado E outro carinha de outro Aí eu fiquei com medo Dos dois me cercar Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai, sai, sai Se afasta Se afasta Não deu Nossa Curtiram essa cena Curtiram essa cena Ali eu só Minha cabeça Do bicho Cadê Cadê Essa veria Ai, dedo dura Dedo dura Vem passar Vem passar Vem passar Vem de mira Não vai passar Ué Ué Se você chorar Que bebê Quem sabe para Nossa Ainda bem Obrigado Shotgun Já sei A quem recorrer Se nascesse Esses bichos Agora Peraí Peraí Não vou pular Por aí Tá, galera Porque Ah, mas do jeito De outro Eu vou ter que Desativar Essa bosta Por quê Porque quando a inútil For passar por aqui Ela vai cair Nesse negócio Tô desativando Esse negócio aqui Porque quando a Ashley For passar por esse negócio Ela vai ficar presa E quem que vai ter Que vir soltar Quem Deixa aí nos comentários Quem que teria Que vir aqui soltar Ai, cara Eu fico feliz Quando eu acho Uma ervinha Oh, delícia E como eu ficaria feliz Se eu achasse Um trilhão De bala de rifle E menos De Ai Nossa Quem assustou Deixa aí nos comentários Quem assustou Devo Que que esse Retardado Tá fazendo aqui Buça Isso foi um Critical hit Quem assustou Deixa aí nos comentários Quem assustou Deixa aí Imagina eu Tô aqui E tem um cara Aqui dentro Lascou Lascou Isso que aconteceria Lascou Pronto Agora sobe aqui Não vou descer O pé da escada Como eu queria Fazer isso Mas não vou Galera Ainda bem Que esse cara Não me acertou Essa machadada No momento Que eu tava Perto da janela Nada Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Droga 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 E agora E agora E aí Mais Mais É Vou chamar Tipo Chama o cachorrinho Podia aparecer Podia aparecer uns 10 mil Cara da serra elétrica Só pra matar ela Como eu tô aqui Eu tô seguro Ou não Cadê 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 Ó Só pervertido Não cai Eu precisava Eu precisava de ir lá Buscar essa menina Ia tá com bem mais munição Ou não Tietinho mercante Where we're going Ah Também tem umas coisinhas Aqui pra você Isso aqui não Isso aqui sim Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui não Só Olha ali Ela dói O que? O que? Não importa O que? Só preciso Só preciso Tá Deixa eu dar uma olhada Nada Esculpe Vou upar a capacidade Tá Esculpe Eu vou upar só Ou não A capacidade E ó Se liga Toda vez que você Upa A capacidade O rifle Recupera a munição Agora ele tá com 9 Procurar não gastar Essas 9 Né Olha quanta munição De pistola Que eu tenho As de pistola São as vermelhas As de rifle São as blanca As brancas As azuis São de metralhadora Que eu nem tenho E shot gun E shot gun São de Verdes Só pra vocês verem Deixa eu pegar a pistola Eu vou comprar a metralhadora De novo galera Porque eu vou precisar dela Tá Coisa que eu não previa Mas eu vou precisar Stranger Stranger Eu vou ter que jogar isso aqui fora Não precisar Só me carregar Mas fazer o que, já foi Feiro raro Não preciso do seu Não pensei que você trairia minha confiança Não gosto mais de você Você é passado pra mim E ferrou Lascou O que vamos fazer, Leon? Ferrou de novo Cabana? Vocês são loucos Vem pra dentro logo, menina Vai ficar olhando Quem lembra desse cara? O mundo é pequeno Não, não é pequeno Tem que pôr sua filha com o mundo Sem vergonha É o bravo É que você é? Oh, excuse me, seu servidor Talvez a jovem Talvez a jovem Talvez a jovem Talvez ela se interrompera Seu primeiro Antes de perguntar Alguém Alguém Ela se chama Ashley Graham O pai da president É que ela... Bem, você sabe Não se preocupe Ela é cool Não se preocupe Não se preocupe Não é There é um tipo de symptômes Antes de você Ficou Diferente Vai lá pra cima, tomara que tenha um lá, tá? Pode matar Pelo menos não vai ser só eu sozinho, né galera? Imagina só eu contra uma tropa Sem munição, sem vida, imagina só, que delícia que ia ser, velho Eu tô colocando esses negócios aqui atrás, na frente da janela Só pra atrasar eles, agora eu vou ver se tá gravando, né? Pra não tá falando só sozinho Mas tá gravando, beleza Agora eu vou pegar todos os itens, fazer a limpa aqui no local Tá, não tem espaço, então eu vou combinar aqui Não devia ter combinado ali, velho Não tem, 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 tem Aqui, aqui, isso aqui, isso aqui não, vou pôr ali, vou pôr aqui Essa bala de choque daqui não interessa O que mais tem lá pra cima? Galera, eu vou subir lá pra cima, beleza? Espero que eu encontre uma... Uff, beleza O que eu queria? O que eu queria? Vamos lá Ah, tem lugar pra pôr Peraí Vou ter que fazer uns esquemas aqui, ah, mas mesmo assim não vai dar em nada Merda Merda Inscrito Sai o seu desejo, exato Satisfeito? Que bom, porque eu não Olha, beleza, que beleza É, vou usar Melhor do que jogar fora Ah, essa daqui, mano Essa daqui Não posso jogar fora, mas nem é lascando Quem jogou Resident sabe o porquê, mano Eu não conto o porquê porque eu não gosto da spoiler da história Eu ia falar da escória Ih, beleza Vou jogar essa daqui fora, mano Porque essa bala de TMP vai me ajudar lá com... Quem... não, quem jogou sabe Quem jogou sabe Vou invadir lá a qualquer hora Eu já vou ficar com a minha 12 aqui, né Porque eu não sou bobo Mentira Só vou usar a 12 quando eu tiver... Aqui em cima Não, mas eu vou usar a 12 agora mesmo Uma hora eles vão entrar Vão entrar, entrar Vou ficar esperando aqui, mano Deixa o cara lá Vou gastar munição ainda não Porque eu vou precisar quando chegar aqui em cima Deixa ele lá Os que vêm pra cá eu mato Os que vêm pra cá eu mato Deixa eu ver esses dois aqui Você morreu Nossa Mesmo eu não estando lá embaixo Eu tô matando mais que o cara Pode ir lá, pode ir lá Vai pra lá com esse bicho Nossa, mano Morre o bicho com uma dana aqui, velho Não Não, 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 não Lascou Lascou Não Agora corre Que lascou Invadir Invadir Espulsar Expulsar Agora eu tô entrando aqui também Tanto perigoso Tanto perigoso Peraí Vai Peraí Dá espaço pro cara poder subir, né mano Não dá Ah, espera aí solta ele ai uma dica não mata esses caras com a 12 não obrigado ali você devo uma ali então já paga ai não 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 vai subir mais para aqui não essa bosta não acaba não tá essa parte do jogo não 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 aconteceu isso estava quase acabando ai meu deus não 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 O que foi Tá Vou combinar Vou começar a combinar as coisas, tá galera Porque é que nem o outro inscrito lá falou Se eu preciso de item Eu tenho que liberar espaço E pra me liberar espaço eu tenho aqui Isso aí Aqui tem uma granada de cada coisa E eu vou jogar essa 1 de rito Fora como eu tinha feito da outra vez Mover E essa aqui pra cá Ah não Não, não, de novo não Pronto Agora eu vou pegar a 12 Como eu tinha feito da outra vez E vou pra aqui Vou usar a mesma estratégia, galera Tava funcionando, eu só não contava que eu ia tomar um Né Não gostava Não vou usar agora a 12 daquele cara Tava que economizar a bala de 12 Valeu Dois Seu filho da puta Agora você me ajudou Não Sai fora Esse jogo às vezes assusta Agora eu vou usar mais uma bala Tem que ser, né Enquanto a gente estiver chamando carinha pra ele Tô nem aí Esse cara tem bicho dentro dele, cara E eu sei pela resistência Não 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 tem Não tem Não tem Não usar isso, não É foda Como eu carregar Deixa eu ver quanta bala Eu tô 13 Tá, ainda pra numa situação legal Não, peraí Esqueci de pegar a bala de 12 Que tá lá em cima da mesa Saco Bicho chato Isso assusta Assusta Não Não Vou usar a vida, tá, galera Porque eu não quero Cortar o risco de morrer de novo Não quero Boa Isso que eu preciso, Jô Me ajuda mesmo Me ajuda mesmo Ajuda Enquanto você estiver me ajudando O que você deixou pra mim? Boa Enquanto eu estiver com 12, galera Não tem nada não Nada Mais uma Já deve umas 15, então O Leon fica deixando coisinha, mano Isso ajuda Você me atingiu Peraí Vamos acabar com a festa desses caras Vai Vai Me deve uma Mas você voou junto Idiota Galera Eu vou usar a vida, tá Não quero Correr o risco de morrer Certo Não, peraí Não, peraí Eu tô sem munição Munição não Sem arma mesmo Não Não Viu Além da conta Isso Tentando me matar Nossa É que não sai de perto Vou lá pegar a munição Que tá lá embaixo Aqui tá descendo menos O meu Só vou correr Só vou correr Corre, corre Acaba logo Galera Chegou a Hora de usar Ai Você tá bem? Mais ou menos Os caras estão tentando me matar Será que você não notou? Estão realmente tentando me matar Acabou Até que enfim Nossa Cara Não sei que nem acabar Nunca isso Parece que se foram Até que enfim Né? Não podemos utilizar a ponte Por onde? Suponha que não temos Outra opção Não sei o que Eu não esqueci Paulo Vocês vão na frente Luiz 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 O vídeo de hoje foi longo Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Só vamos pegar os itens que sobraram Os itens restantes Que ficaram por aqui O bom dessa luta que a gente teve Intensa É que a gente ficou com Isso não foi bom Com quase nenhum remédio Bastante bala de TMP O que é que eu vou precisar E é o que eu tava tentando economizar até agora O que é a minha única mágoa É que eu tive que usar uma munição Uma É Esqueci o nome dessa granada Granada de É Fogo Eu não queria ter usado a granada de fogo galera Porque eu vou precisar dela Mais pra frente do jogo eu mostro Mas também Acho que Três Ou duas Sei lá Vai deixar o inimigo no qual eu tô querendo usar E elas numa vida bem baixa Aí vai dar pra eu Olha mano Mais munição Que ótimo Eu tô Buscando munição de TMP Porque eu vou precisar Muito Pra um inimigo Que eu Vou mostrar pra vocês Mais pra frente Mas que vocês já viram ele Tá Vocês já viram ele já uma vez Vamos ver de novo Viu a foto dele né Eu passei rápido pra vocês não verem Mas se vocês pausarem o vídeo Vocês vão ver A foto dele Tá muito calho Não calho Não Não Tá muito calho Tá muito calho Nada que interessa a você Tem muita coisa que te interessa Mas eu não vou vender Só Então É isso galera O vídeo de hoje foi isso Tomara que a gente consiga prosseguir com esse pouquinho de vida que a gente tá agora Porque daqui pra frente galera É só perder vida É só perder vida Tá E como aquela carta tava indicando galera Agora Eu vou ter que escolher entre dois caminhos Um vai tá cheio Cheio de inimigo E um vai ter um Um é o gigante Tá Um daqueles bichões grandões Eu realmente prefiro passar pelo lugar dos é o gigante Tá E aí provavelmente eu vou tomar muito menos dano pra ele que tá nesse portão Do que pra todos os inimigos que estão atrás desse portão Inclusive É Pras duas mulheres de serra elétrica que vai tá aqui Tá Eu prefiro muito mais passar por aqui Do que por aqui Beleza Mas deixem aí nos comentários por qual lugar eu devo passar Tá Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Tá Se você gostou deixa seu like Como eu falo em todo vídeo Eu vou falar aqui de novo É Clica no botãozinho aí embaixo O botão de inscrever-se Tá No E depois clica no joinha Que vai tá logo embaixo de inscrever-se E do lado de inscrever-se Né Falei inscrever-se um tanto de vez Se você não se inscrever é mancada hein No sininho Clica nele que você vai ser o primeiro a saber se sair vídeo novo no canal Então é isso galera Só isso O vídeo de hoje Só isso né Hora dentro Quase uma hora Valeu falou Tchau tchau E eu fui Tchau